A Câmara Municipal de Bertiog inicia a 22ª sessão extraordinária, acompanhe. Uma boa tarde. Sob a proteção de Deus em nome da lei, havendo um legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 22ª sessão extraordinária do 4º ano legislativo da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Bertiog, nesse dia 25 de novembro de 2016, às 16h. Com a palavra, vereador Pacífico. Obrigado. Gostaria de justificar a ausência da vereadora Valéria, do vereador Alecrim, da vereadora doutora Bete. Será justificada a ausência dos vereadores. Segunda discussão do projeto de lei 055, barra 2016. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 055, barra 2016. Convido o vereador Pacífico para que ele assuma a primeira secretaria e convido o vereador Antônio Rodrigues para que ele assuma a segunda secretaria. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da emenda do referido projeto. Autorizo o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$ 194 mil. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com o seu encontro. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o projeto de lei 055, barra 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$ 194 mil, de autoria do senhor prefeito. Nada mais vendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. No final das sessões, os vereadores fizeram um resumo dos assuntos tratados. Um foi do Refis, que a prefeitura está com dificuldades financeiras, então ela elaborou um projeto de revisão das dívidas com isenção de juros e multa, o que vai facilitar de alguma forma que aqueles proprietários que estão com débitos no município possam efetivar os pagamentos até o dia 23 de dezembro. Isso vai propiciar um caixa para a prefeitura, que vai fazer frente a pagamento dos funcionários, décimo terceiro e outras coisas que eventualmente tenham que pagar. E o outro projeto é uma devolução de recursos. O governo do estado manda todo ano um recurso para o município, para que ele possa executar obras do DAD. E parece-me que em anos anteriores a prefeitura não conseguiu executar os projetos da forma adequada e houve um crédito adicional suplementar no valor de R$ 194 mil, que vai permitir que a prefeitura faça a devolução desse dinheiro para o governo do estado de São Paulo. As sessões ordinárias e extraordinárias acontecem na rua Reverendo Augusto Paes d'Ávila, número 374, no bairro Rio da Praia. Música Música Música